Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Deus fecha a Arca de Noé, o link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo aplicativo pagando via Pix e Paypal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninas e meninas, bíblia falada, hoje nós vamos falar sobre a morte de Sarah E foi a vida de Sarah 127 anos, esses foram os anos de vida de Sarah E morreu Sarah em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã E veio Abraão lamentar a Sarah e chorar por ela Depois levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo Estrangeiros e peregrinos sou entre vós, dá-me posição da sepultura convosco, para que eu sepute o meu morto diante da minha face E respondeu aos filhos de Et e Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós Enterra o teu morto na mais escolhida de nossa sepultura, nenhum de nós te vedará a tua sepultura, para enterrares o teu morto Então levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et E falou com eles, dizendo, se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante de mim, de minha face Ouve-me, falai-me por mim a Hebron, filho de Zoar Que ele me dê a cova de Machpelah, que tem no fim do seu campo Que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós Ora, Hebron estava no meio dos filhos de Et e respondeu Hebron a Eteu Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta de sua cidade, dizendo Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou também e te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo E dou sepultura ao teu morto Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra E falou Hebron aos ouvidos do povo da terra, dizendo Mas se tu és por isto, ouve-me, peça-te, o preço do campo eu darei Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto Respondeu Hebron a Abraão, dizendo-lhe Meu senhor, ouve-me, a terra é de quatrocentos e cinco de prata Que é isto eu entrevi em ti, sepulta o teu morto E Abraão deu o ouvido a Hebron E Abraão pesou a Hebron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et Quatrocentos e cinco de prata corrente entre marcadores Assim o campo de Hebron, que estava em Maquipela, em frente a Manre O campo e a cova que nele estava e todos os arvoredos que nos campos havia Que está em todo o seu contorno ao redor E confirmaram Abraão em possessão diante dos olhos do seu filho de Et De todos que entravam pela porta de sua cidade E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela Em frente de Menre, que é Hebron, na terra de Canaã Esse edifício foi construído em Hebron, em Israel, pelo rei Herodes Onde tem o túmulo que está enterrado A Sara, Abraão e o Isaac, a Rebeca E também está o Jacob e a Leia Todos eles enterrados dentro desse túmulo Que ficava na antiga cidade de Éfron e Menre Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela Em frente de Menre, que é Hebron, na terra de Canaã E assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram Abraão Em possessão a sepultura pelos filhos de Et E assim o campo de Maquipela